É da pau, é da pedra! Vamos começando mais um Talk Mejo aqui com Adolfo Quaresma. Alô, minha galerinha apaixonada! Obrigado mais uma vez pela audiência de cada um de vocês que estão aí curtindo, compartilhando o nosso Talk Mejo sempre aqui, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 19h, estamos aqui com o seu programa favorito, com o seu artista, o artista que você pede, o artista que você gosta, passa por aqui pelo nosso sofazinho, o famoso sofazinho vermelhinho do Talk Mejo. Queria agradecer primeiramente aqui os nossos patrocinadores e apoiadores do nosso programa, a RCR Alimentos, um grande abraço a todos vocês aí pelo apoio, pelo carinho que estão aí com a gente, caminhando aí junto com o Talk Mejo, viu? Meu amigo Reginaldo! Ah, Reginaldo! Obrigado, viu, meu irmão? Bom, muito boa mesmo a nossa parceria, muito obrigado, estamos muito, muitíssíssíssimos felizes com essa parceria e com certeza vai continuar aí pelo resto e os anos que vem que vão vir também, tá bom? A RCR Alimentos, em toda a família brasileira gosta desse alimento que é o salgado, o melhor salgado congelado do braço aí, viu? Tamo junto, sempre misturado aqui no Talk Mejo. Moçada, e não se esqueça de inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho que todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 19 horas, estamos aqui com o seu programa favorito. E hoje, recebendo essa grande fera aqui que vem fazendo um trabalho maravilhoso pelas produções e pelas composições musicais, esse grande fera, muito obrigado pela sua presença, Matheus Kennedy! Bora, corezinha! Ô, meu querido, tá bom? Prazer demais estar aqui com vocês hoje, rapaz. Olha, agradecemos aí a sua atenção, viu? Ficamos muito felizes, porque já tinha dia aí, Cavani, já tava na sua cola aí, pra trazer você aqui, os meninos, o Rafaelzinho. Ah, já tava pintando o Rafaelzinho, é verdade. Pra trazer você aqui, pra contar um pouco da história, né, do Matheus Kennedy, que a gente, é igual eu, falo assim, a gente sabe que a música estourou com o artista, mas atrás da música tem muita coisa que tem que ser explicada, a produção... Muita coisa e muita gente, né? Quem escreveu a música, né? É verdade. E você é um cara que soma muito aí nessa parte, né? Porque você, além de tudo, além de ser um grande produtor, é compositor. Verdade. A gente agrega, né, um ou outro, vai andando junto. Na minha vida, a composição e a produção musical, que é o Matheus Músico, o lado músico do Matheus Kennedy, sempre andou muito junto, né? Eu até tava conversando essa semana, e eu não me lembro de mim aprendendo a tocar, somente aprendendo a tocar, eu já me lembro de mim aprendendo a tocar e já compondo, já querendo compor, aprendendo a tocar porque eu queria compor. Então, na minha vida, a composição e a música, aprender a tocar a música, aprender a tocar o instrumento, parece que já veio junto. E como é que começou essa vontade mesmo de compor e de... Eu não tenho nenhum músico na minha família, não sei o meu avô. Meu avô era músico, ele era xaplástico e pianista também, mas meu pai e minha mãe, na zero música, assim, todos amam a música, mas ninguém próximo a mim tem aquela coisa, né? Meu avô convive muito pouco, então não tive aquela referência dele de músico, mas acredito que herdei a genética. Então, nesse período ali dos meus 9, 10 anos de idade, foi onde eu comecei a despertar e em querer aprender a tocar violão. Minha avó, quando viu isso, minha avó falou pra meu pai, não, eu vou dar o primeiro violão dele, sou eu que vou dar. Até hoje eu tenho, inclusive, tá aqui em Goiânia de violão, trouxe comigo, pra onde eu vou, eu levo esse violão. E aí ganhei esse violão na minha avó, e quando eu ganhei esse violão na minha avó, eu já ficava tentando compor músicas também. Meu objetivo não era só querer aprender o instrumento, eu já tava ali, eu e meu irmão mais velho também que toca, que aprendeu a tocar também junto comigo, a gente ficava tentando compor e tentando aprender a tocar, vendo os outros tocarem, pra depois chegar em casa e montar as notinhas lá, e aprendemos sem aula, assim, só na força de vontade, na cara da coragem, desde novo, né? Mas então veio de vô mesmo. Veio de genética mesmo. Meu pai só mais não teve nada a ver, mas o vô que influenciou. O vô influenciou total, eu convivei com ele pouco, mas assim, com certeza, a genética... Como é que era o nome dele? Kennedy, é o meu avô Kennedy, que é o meu sobrenome, né? Ah, não, então tá aí, uai. Tá explicado, né? É o nome dele. Tem gente que acha que o meu nome é Matheus Kennedy, nome composto, meu nome é só Matheus, o meu sobrenome é Kennedy. É? Porque geralmente acontece muito isso aqui, né? A galera acha que o nome Kennedy acha bonito e bota no nome, no nome mesmo, a mãe, o pai registra lá o filho como Kennedy, ou como alguma coisa Kennedy, nome composto, mas o Kennedy, pra mim, é o meu sobrenome. Certo, não, tá certo. E ele tem muitas composições e produções aí, as músicas aqui gravadas com o Jorge Matheus, que eu tô olhando aqui, Wesley Safadão, Thierry, Cláudia Leite, Henrique Diego, Nayara Azevedo, e muito mais por aí. O que é isso? O que é isso? Estão aí na luta, trabalhando bastante. O segredo é trabalhar. Você é da onde, meu irmão? Eu sou de Salvador, nasci em Salvador, na Bahia. Saudade que eu tô de comer uma carajé, uma comida baiana, viu, rapaz? Ok, ó, quem estiver em Goiânia, por favor, me segue no Instagram aí, Matheus Kennedy, me manda lá, Matheus, tem comida baiana aqui em Goiânia, que eu vou atrás de você toda semana. Não, mas aqui tem, aqui tem umas feirinhas. Eu só não achei ainda, mas quem me deixa esse vídeo aí, por favor, me ajuda. Me ajuda. A galera chega pra mim e fala, rapaz, você sente muita falta da praia, né? Eu falei, rapaz, não sinto não, eu sinto falta da comida. Não, e eu já fiquei sabendo onde tem, que você vai achar lá na Feira da Lua, nós vamos levar o celular. Então, eu quero, já tô escalado pra aí, já tô coladíssimo. Mas você não é pra ir embora com as baiana lá, não, é pra ficar aqui contente, viu? É, pra ficar aqui mesmo, no Goiânia. Fazer música que eles não acertam nisso. E tem quanto tempo você tá aqui em Goiânia, meu irmão? Eu cheguei em Goiânia tem um ano e um mês, eu vim pra fazer o DVD do Thierry, da música da Rita, que explodiu. Da Rita, grande Thierry. Um beijo, Thierry, sucesso, meu irmão. Beijão, Thierry. E aí eu vim ano passado pra fazer esse DVD com ele, mas já vim no intuito de ficar. Já vim no intuito de... Depois do DVD, eu já aluno meu apartamento e já fico pro lado mesmo. Tá certo. E o... E o Thierry, vocês compõem junto? Porque o Thierry é um grande compositor também, né? Sim, 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 demais. Thierry foi por muito... É por top 10 até hoje da CAD de recebimento, né? O Thierry, desde 2014, ele é um dos top 10 Brasil de composição, com certeza. A nossa relação, ela veio bem antes da Rita, dessas situações do estouro, do momento que o Thierry tá vivendo. Eu tô com o Thierry desde a transição. Ele era cantor de swingueira, de pagodão baiano. Certo. Ele é baiano também? Ele é baiano também, Salvador. E aí, nessa transição dele ser um cantor de swingueira, pagodão, pra ir pra ser um cantor romântico, eu entrei, eu conheci ele bem nesse período de transição. Entendi. Eu tocava com um amigo nosso que é cantor também, o Kevin Johnny, lá da Bahia. E ele era um dos sócios do Kevin Johnny, me viu tocando na banda do Kevin Johnny, falou, não quer tocar comigo não, gostei de você e tal. E aí eu falei, não, lógico. Vamos lá. Vamos lá. Ele já tinha nome na Bahia, sempre teve muito nome na Bahia, sempre foi um artista bem reconhecido lá. E aí, quando ele recebeu o convite, é daí que criou uma parceria e foi se criando uma amizade também. Isso aí que começou a história do Matheus. E aí eu que introduzi, graças a Deus, a gente começou a... Eu comecei a introduzir a minha história na música, junto com ele. E qual foi o primeiro sucesso que emplacou, a primeira música que começou a mostrar o trabalho? A parceria com o Thierry foi a casada e o namorando solteiro que o Safadão gravou, em 2017. Na verdade, o Thierry gravou primeiro, aí fez o maior sucesso lá na Bahia com a música. Aí o Safadão gravou. O Safadão viu e aí gravou a música. Foi o nosso primeiro sucesso juntos, assim, que realmente começou a mudar a minha situação. Todo compositor, ele precisa de uma música grande para ele ter uma credencial, né? Lógico, lógico. Chega assim, o nosso compositor toda essa música aqui abre as portas, né? O que não tem quando o cara não tem uma música. aí ele fica... Quando você já tem uma música assim, não, eu sou o compositor ou tem uma música com o Safadão, aí você já automaticamente as portas já escancaram. Lógico, lógico. O cara desse moleque aí já pode vir coisa boa, então vamos... O trabalho da música é dinâmico, é muito grande mesmo porque realmente é um precisando do outro, né? Igual você fala, o compositor precisa de uma música para... um artista grande para entrar no cenário. Só que o cantor precisa de uma música para entrar... Para estourar, para estourar e para entrar no cenário também, né? Então é um precisando doce sempre, cara. Eu sempre falo isso. Ninguém é feliz sozinho. Não, não pode não. Não pode não. A gente precisa sempre do próximo e precisa também ajudar o próximo, né? Quando a gente chega no... Eu já fui ajudado ou continuo sendo ajudado. A nossa vida é assim, pessoas nos ajudam, abrem portas para a gente. A gente vai fazendo isso e abençoando outras pessoas também. Lógico. Esse é o segredo da vida. Isso é você. Abençoar e ser abençoado. É ser abençoado e abençoar, né? Isso é balão bonito mesmo. É balão bonito. E essa música, qual que a Claudinha ali gravou a sua? Ah, que a Claudinha gravou aquela... Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um baldinho de gelo. E vai descendo. Que a baldinho de gelo foi a música mais tocada da carreira dela, mais executada do Axé. Lógico que na época do Axé não existia as plataformas digitais, não existia essa coisa, mas desde esse período de 2015 pra cá que as plataformas digitais veio com tudo no Brasil, a baldinho de gelo é a música mais executada do Axé dentro das plataformas digitais. A do Safadão é aquela que você falou? A do Safadão é Tô casado, namorando solteiro, tô casado. Nossa, essa música até hoje quando toca ela balança tudo. Ela é uma música bem pra frente, bem pegada. Até hoje quando toca a galera faz a coreografia, canta. É massa pra caramba. Um grande abraço ao Safadão, esse grande artista. Eu sou fã do Safadão. Eu também sou fã demais. Ele é um grande artista. Um ícone do forró, né? Igual a Claudinha Leite falando dos grandes artistas. E a Nayara Azevedo gravou qual música? A Nayara Azevedo gravou a Boá, Boá. Amor, se você não me perdoar, meu coração não para de chorar e faz Boá, Boá, Boá. Lembro dela, lembro dela. Tocou muito na rádio aqui em Goiás também. É muito hit. Cara, o tal do compositor mesmo, tem que tirar o chapéu pra ele. Esses dias a gente tava recebendo, né, o Everton Matos aqui, que tem uma história grande na música sertaneja também. Muito grande. O Everton é um compositor que eu conheço demais. De mais na conta, né? O Everton é uma referência pra muitos compositores. É, eu citei ele por isso mesmo. Tem muita história, muito tempo na música. Eu até encontrei também com um que faz parte disso, que é o Carlos Randall. Randall. Atualmente, você tá produzindo alguém? Atualmente, eu produzo o Thierry. Aô, Thierry. Produzo o Tayroni, lá da Bahia. É, o Tayronão. Você tá preparada pra enxugar meu chão? Produzo o Tayroni. Pô, música boa. Essa música não é sua, não? Não, essa é da Valéria. Eu acho que é da Valéria Dublê, né? Eu acho que é da Valéria Dublê. A Terra Produções que gravou o Thierry, o Tayroni. A Terra Produções que gravou o Tayroni. É o Rafael sempre dominando aí o DVD. A Terra Produções só não grava quem não quiser que grava. Porque o povo que trabalha... É verdade. É verdade. O povo trabalha mesmo. Aí, atualmente, também eu produzo o Edu Chalciay, lá de Curitiba. É um artista da Audio Mix. Top. Eu produzo... Sempre tem muitos artistas de médio, grande, forte, pequeno, forte. A gente sempre tá produzindo todo mundo. Sempre tá aberto, com a agenda aberta pra todo mundo pra poder receber, fazer um trabalho sério, né? É o que eu sempre falo. Quando eu resolvi ser produtor com a Arasmin, eu falei assim, cara, eu não vou só produzir, só pegar a composição, fazer um arranjo e entregar pro artista, né? Eu quero que ele entre aqui no meu estúdio e ele mude a realidade dele. Eu quero ajudar nas estratégias da carreira dele, no que ele vai fazer com CD ou com DVD ou com EP que eu estou entregando pra ele. Eu sempre quis me meter em tudo, ser participativo de tudo. Porque hoje eu sei que tem muitos produtores no mercado que você chega lá, grava com o cara, o cara te entrega, faz o trabalho dele, a partir dele tá tudo certo. Não, eu quero ser o Matheus que faz o A Mais. Tipo assim, beleza, tá aqui, pronto, é seu, tchau, agora você quer fazer diferente. Porque eu poderia fazer isso e tava tudo certo. É o meu trabalho, é fazer e entregar pro artista, né? Mas eu não quero ser o cara que vai orientar ele, eu quero ser o cara que vai estar junto com ele, acompanhando ele, acompanhando o processo do lançamento do projeto dele. Você quer fazer o antes, o durante e o depois. Exatamente. E acho que é isso que faz a gente ter um diferencial no mercado, que faz, graças a Deus, tudo que a gente tem botado na mão ter um crescimento bacana. Então, sem dúvida, esse A Mais. Então, escutando aí os grandes artistas aí que querem aí projetar uma carreira de sucesso aí, o produtor tá aqui, o produtor e o compostor. Matheus, você tá de parabéns, cara. Você tá com um pensamento mesmo bem focado, e isso aí é muito importante. Eu acho que a gente precisa mesmo desses grandes profissionais pra firmar. O mercado precisa disso, né? O mercado precisa dessa galera que cola e faz a mais do que a obrigação. É, ué. E tu como tudo na vida, né? Tudo na vida. A gente só consegue se destacar e fazer o nosso nome quando a gente faz o A Mais. O A Mais. É por isso que eu gosto de fazer o que eu gosto. É isso aí mesmo. Eu faço tanto na A Mais que tem dia que eu nem durmo. Tanto que eu tenho de novo na cabeça. Eu fico desorientado. E tem mais música aí que você... De grandes artistas, do hit aí que você conseguiu emplacar? Sim. Que nós citamos aqui, né? O Safadão, citamos a Claudinha. Tem também o Henrique Diego. O Henrique Diego que tá citado aí, né? Assim, quando eu comecei a compor, claramente, eu fiz foi mais ou menos em 2012, 2011, 2012, que eu comecei a compor profissionalmente, pensando na minha bandinha que eu já tinha na época, pensando nos artistas. Eu fiquei cinco anos trabalhando pra acertar a minha primeira música em 2017 com o Thierry. É, é assim mesmo. Então, após esse trabalho de acertar a minha primeira música nacional, eu passei cinco anos ralando, até Deus me dar a oportunidade de cruzar o meu caminho com o Thierry, ver que eu tava capacitado pra isso, né? Lógico, porque talvez se eu não tivesse esses cinco anos ralando, sem acertar a música nenhuma, mas na ralação, no quinto ano, que foi em 2017, com certeza ele não me cruzaria com o Thierry pra eu acertar a minha primeira música. Seria um destino diferente pra mim, eu acredito muito nisso. É, porque você tava sendo preparado. Porque eu tava sendo preparado. E é o que muitos compositores hoje, que tão começando, precisam entender e colocar na cabeça. Eu recebo muitas mensagens, o meu direct é lotado de compositor. Matheus, eu tenho uma música aqui, queria que você mostrasse pro Safadão. Pô, eu tenho 10 que eu preciso mostrar pro Safadão. 50? 50 que eu também preciso mostrar pro Safadão. Mas não é assim que funciona, a gente tem que respeitar o tempo. É, lógico. Respeitar as etapas da vida, do trabalho. Às vezes o cara que tá num bazinho lá na cidade, na sua cidade lá, é o cara que tá precisando de uma música sua. O cara tá na ralação retada. Você acha que Marília Mendonça, Gustavo Lima não foi o cara do bazinho? Já foi, sim. Ih, conheci o Gustavo demais. Então, se você não pensar que aquele cara do bazinho ali, você tá começando a compor, e você tem a oportunidade de chegar pra aquele cara do bazinho lá e falar, irmão, eu tenho uma música pra você. A partir de hoje você não toca mais cover no bazinho, não. Toca a minha música aqui também, pra você ter uma música autoral. E amanhã esse cara pode ser o Gustavo Lima. E a música é assim, ó. Ela voa mesmo. Era um dia desse que a Marília não tava estourada, que o Gustavo não tava estourado. Você deve conhecer a história da galera aqui, então você sabe que era um dia desse. O Gustavo eu conheço com todo orgulho. Então, assim, é o que eu sempre falo, o compositor tem que ter essa mentalidade de falar, não, peraí, deixa eu ajudar os da minha cidade, do meu bairro, da minha rua primeiro, e depois eu vou pro Safadão. Vai chegar o momento de ir pro Safadão, de ir pro Thierry, de ir pra Marília, de ir pro Gustavo Lima, de ir pro Zé Neto Cristiano, pro Henrique Juliano. Vai chegar o momento, quem trabalha, Deus ajuda aquele ditado, e é o ditado mais certo. Quando o cara tá na perseverança, na fé, trabalhando, vai chegar o momento dele ter o acerto. Então eu passei, Corezinha, cinco anos tentando. É isso mesmo. Passei cinco anos colocando música no artista do meu bairro, no artista da minha cidade, até criar esse processo, que é o processo, é o chamado processo, até chegar o momento de acertar a minha primeira música. Foram cinco anos na relação. É isso mesmo, gente. Você citou dois casos aí, sim, claro que eu conheci muito. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Eu conheci o Cristiano e o Gabriel, pra você ter noção. Hoje, infelizmente, nós não temos o Cristiano, que era o Cristiano Araújo. Pra você ter noção. Conheci quando era dupla sertanejo, numa boate. Engraçado, não temos o Cristiano nem o Gabriel, né? Pois é, os dois. Os dois, é mesmo, é mesmo. Infelizmente, perderam os dois. Infelizmente, perdemos os dois. E pra você ver, né, que eu conheci... Aí o Gustavo Lima, logo após também, que veio a ser hoje o Gustavo Lima, o embaixador. A Marília não conhecia em Barzinho, mas tipo assim, esses grandes artistas que a gente teve oportunidade, hoje, aí você vê a história deles, é igual você falou mesmo. É ali o trabalho formiguinho. Todos eles foram artistas do Bazinho lá, de tocar na Rafa, de tocar pra ninguém, de tocar pros Gasson. Com certeza, todo mundo é. E até por isso que eu falo, compositores, vai lá no Bazinho do seu bairro, vai dar a música pro cara do Bazinho lá, porque do cara do Bazinho você vai pro cara da boate, e do cara da boate você vai pro cara que já toca nas praças de prefeitura, e depois você já vai pro Grey, e é assim que funciona. Quantas músicas minhas eu não introduzi num artista menor e fui parar num artista grande, porque o artista grande viu num artista menor. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Quando o menor dá certo, melhor ainda, porque você deu pra um cara que no momento ali não tava tentando também, tava na adulta, ele deu certo, massa. Mas tem momentos que você bota num pequeno desse só pra um grande chegar lá e ver a sua música. A sua música tem que criar uma vitrine pra sua música. Isso é um exemplo, moçada. O pessoal aí do meio artístico isso aí que ele tá falando é verdade mesmo. É bom a gente seguir esses... Esses conselhos, né? Esses conselhos, é verdade, porque é a experiência que você tem, né? É verdade, com certeza. A experiência que a gente teve é o que nos fazem, né? É o que nos fazem seguir com as estratégias certas pro negócio dar certo. É, ué, tá certo. Eu acho bom demais. Eu acho bom demais escutar isso, viu? O programa aqui pra mim tá sendo bom demais. É um ensinamento. E, Matheus, e o que que mais te move na música mesmo? O que que... Cara, o que mais me envolve na música é o amor que eu tenho por ela, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa com a Aresvinha. Desde quando eu realmente decidi a música pra minha vida que foi muito novo ali, já foi na... Eu era acho que quinta ou sexta série. Quinta ou sexta série é 11, 12 anos de idade que eu realmente falo assim não, é isso aqui que eu quero. Eu botar o violão no colo e falar, meu Deus. A gente já sente, né? A música chama. Não é a gente que escolhe ela, a gente é escolhido por ela mesmo. É escolhido. E aí eu já sentia aquela coisa ferver no meu coração. Eu larguei tudo. Eu não me vejo fazendo nada, irmão. Se não for música, eu não sei o que é que eu seria. Eu não sei o que é que eu... Sabe? Eu não me vejo tendo outra profissão, fazendo outra coisa, desenvolvendo outro trabalho. Lógico que, quando você está bem ingressado na música, que graças a Deus é o nosso caso, aparece a oportunidade de você desenvolver outras atividades. Mas todas dentro da música, né? Todas dentro do contexto. Se eu disser pra você que eu me vejo fazendo outra coisa, cara, eu não me vejo. É o amor. Com certeza o que me move é o amor que eu tenho pela música. Tá certo. Quais que são as suas referências, assim, as pessoas que, dentro da música, que te inspira mesmo a trabalhar? Quem que você começou a ver, primeiramente? Cara, como compositor, sem sombra de dúvida, eu te rir, que, além de meu amigo, é um professor pra mim. É o cara que, como ele fala, ele olha pra mim e fala, eu criei esse monstrinho aí. Ele fala pra mim, ele fala, eu criei esse monstrinho. O que você trouxe ele aqui com você? Foi eu que queria ter trazido, viu? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem aqui no Talk Nade. Fazer com você. Vai ser muito isso. Vai ser muito. Com certeza. E aí, ele, sem dúvida, assim, pra minha vida como compositor, pra minha vida musical, o Thierry é uma grande referência pra mim. Foi um cara que me estendeu a mão. Além de tudo, quando ele me viu que eu tava tentando, que eu tava perseverando e que eu já tinha um tempo fazendo isso, ele, não, moleque, eu vou te ajudar. Na época, eu nem era amigo dele. Só tocava na banda dele. Ele falou, vem cá, vamos compor junto. E, sem dúvida, então, é uma referência muito grande pra mim de composição e de trabalho. Mas, artisticamente falando, como cantores, com certeza tem vários, né? A gente sempre se espera. Eu sou um cara muito eclético, viu, Quaresminha? Eu amo sertanejo, mas gosto do axé, gosto do pagode, gosto do rock, sabe? Por exemplo, eu aprendi a tocar violão por causa de Legião Urbana. Mesmo? É, porque eu vi o DVD que tinha lá, o DVD do acústico que eu emitevi do Renato Russo e eu achava muito bonito o Dado Vila Lobos tocando violão, o Renato cantando umas letras bonitas. E toca demais, né? Toca demais, eu ficava naquela de querer aprender, então, assim, eu sou muito eclético, então, ídolos da música eu tenho vários. É um baianin que gosta de sertanejo, produz forró e dança, dança a chefe. Então, tá tudo misturadinho, né? Mas, bom assim, é bom quando o cara gosta de tudo. É, que aí abre a cabeça. Abre a mente, exatamente. Ajuda até na sua vida como compositor, principalmente pra você ter a mente bem aberta. Tem vários artistas que eu tenho amizade, assim, de vez em quando eu entro dentro dos carros, pego uma carona, o que você tá escutando? Tá escutando outra coisa. Legião Urbana. Ah, tô escutando o... Um rock lá dos Estados Unidos. Ganser World. Eu falo, você até escutava o Tchão Carreira. Eu falo, não, tá aqui também. Tá aqui também, exatamente. É do Tchão Carreira ao Ganser World. É do Tchão Carreira ao Ganser World, os caras escutam tudo. Mas tem que escutar. E é isso que faz... Nós músicos, a galera assim, é isso que faz abrir a nossa mente, a nossa percepção de música, é você realmente escutar tudo, velho. Ser fã de tudo. E eu acho bom que a música não tem limite, né? Não tem. Ela é um universo. Ela não é o mundo, não. Ela é um universo. E outra coisa, Quaresma, eu sempre falo, música boa é música boa. Não importa o ritmo. Quando a música é boa, ela já mostra lá que ela é boa, ela já fala pra que vez você vai curtir ela, independente do ritmo. Música boa é música boa. É igual nas playlists aqui, eu tenho as playlists que eu gosto do Axé, que eu gosto do Rock, que eu gosto do sertanejo, que eu gosto de todos aqui. Mauro, você tem cara que suas playlists é 90% sertanejo. Não, é, não, é. A maioria aqui é sertanejo. É R.P. Agretinho Caíra, o Christian Ralf, o Gézé, o Leonardo. Você gosta dos mais antigos ou gosta dos mais novos? Eu gosto de tudo. Eu vou lá no Chão Carreira, eu vou pra trás, aí eu vou no Leonardo, aí eu venho aqui do Zé Neto Cristiano, eu vou na Marília. Ah, então você tá bem servido. Eu já vou lá pro Ira, lá do Rock, no Biquíno Cavadão. Ah, não, então você também é clético, você também é clético. Agora eu tô escutando os pisadinhos, que tá bom demais. Ah, os pisadinhos é bom demais, né? Isso é massa, né? Esses novos ritmos. É bom, gostoso. Pisadinha, o brega, que já existia, mas que foi reciclado pela gente aí com o novo projeto do Thierry. É. Mas você vê que são ritmos que deixaram de ser regionais pra ser nacionais, né? Isso é bacana pra caramba. Não, é bom demais, hein? Você tá doido, hein? E tem alguma coisa, assim, que você quer conquistar dentro da música? Qual é a minha? Eu, graças a Deus, Deus sempre tem me abençoado e a gente tem conquistado muitos sonhos que tinha no meu coração. Eu tinha um sonho no meu coração já. Estourar uma música como compositor, Deus realizou. Estourar uma música como produtor musical, Deus realizou. que foi a Rita, né? Que a gente vai chegar nesse assunto aqui com a produção da música Rita. E eu sou muito feliz. Eu só tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. E, sem dúvida, tem novos sonhos, sim, a serem realizados, que a gente tá na luta, na perseverança pra que venham a serem realizados. Eu tenho muito sonho, Quaresma, de ser empresário de banda. É mesmo? Eu ainda não cheguei nesse mercado, não. Eu ainda não... Não chegou nesse departamento. Eu não cheguei nesse departamento ainda, mas eu tenho muito sonho no meu coração de ser... Eu tenho no meu coração que eu vou fazer parte de um projeto como sócio empresário onde vai fazer sucesso. Eu tenho isso no meu coração, sabe? Sempre desejei isso, sempre acreditei nisso e eu sei que vai chegar o momento. Vai, vai chegar. Um dia a gente vai ter uma dupla aí, vai ter um artista solo, uma dupla aí que a gente vai ver. Não que é empresário, é o Matheus. Rapaz, o cara é Proton, musical, compositor, empresário da dupla. Agora é empresário também. Aí eu tenho muito esse sonho, cara. Eu acho que vai chegar o momento certo. Vai, vai chegar. Tudo era certo. Tudo era certo. Entrega na mão de quem manda que você vai ver que não vai faltar nada. É de Deus. A gente acha que o tempo é nosso, mas o tempo é de Deus. É verdade. E eles vão estar, colocam na mão dele e a gente vai trabalhando. E a gente vai trabalhando. E ele vai abrindo as portas e vai facilitar. A semente que implanta é nós, mas a chuva queimando é ele. É, a chuva queimando é ele. É isso aí, tá certo. Então vamos falar da famosa música que contagiou o Brasil, o mundo, o digital. É a música que balança e hoje eu acho que, se eu não me engano, se eu não estiver errada, é uma das músicas mais tocadas atualmente é a Rita. Foi considerada uma das músicas mais tocadas do ano, assim chegou a primeiro lugar nas rádios do Brasil. Primeiro lugar? Chegou, ficou três ou quatro meses em primeiro lugar, dominando o pódio. E agora fica ela passeia entre o top 10 e tal, como qualquer música, né? É lógico, lógico. Mas sem dúvida foi uma das músicas top 3, uma das três mais tocadas do ano, com certeza. E como foi que começou a minha história com a Rita? Eu, é uma história um pouco longa, mas é legal de contar, é interessante pro público. Conta que até eu quero saber. a gente, eu tinha saído um período da banda, eu tocava com o Thierry e tinham saído um período da banda. Eu tinha saído porque eu tava muito bem nas composições e eu queria viajar, poder viajar mais, poder vir mais em Goiânia que eu já vinha, poder vir mais em São Paulo, poder ir mais no Rio pra compor. E estar na estrada me atrapalhava um pouco, porque eu viajava de quinta, voltava na segunda, tocava quinta, sexta, sábado, domingo e chegava segunda em casa, eu ficava de segunda, terça, quarta, quinta eu já viajava de novo, então não tinha tempo pra correr ir. Porque o Thierry sempre foi muito bem posicionado lá no mercado da Bahia, e a gente sempre tocava muito. E aí eu pedi, eu falei com ele mesmo, mano, você me ajudou, você me ajudou, mas agora eu tenho que voar, senão eu vou ficar preso aqui na estrada. E ele super entendeu, falou, não, moleque, vai pra cima, eu te entendo, vai ganhar seu mundo e tal. E foi aí que é o período que eu saí da banda. Um ano depois, isso foi em 2018, um ano depois, em 2019, eu me encontrei com o Thierry de novo. Eu tava recebendo uns amigos lá em casa de São Paulo, compositores também, e eu liguei pra ele, irmão, posso ir na sua casa? Tô com dois amigos aqui que a gente quer compor com você e tal. Ele, na hora, vem aqui e tal. Peguei esses meus amigos e fui lá. Após a composição, ele me chamou num canto e falou assim, mano, volta pra banda. Só que eu nunca tinha sido produtor musical da banda, eu sempre tinha sido músico da banda, né? Certo, certo. Eu sempre tinha participado do projeto do Thierry como músico. Nunca comprou outro musical como diretor musical. E eu falei pra ele assim, eu já tava num momento mais tranquilo, isso um ano depois do Corre, Corre, e eu falei pra ele, eu volto. Mas com a condição. Eu quero ser o produtor musical, eu quero gravar um CD pra você. E esse já chegou, chegando. Ah, eu já cheguei, chegando. E como eu já tinha o respeito dele, graças a Deus, assim, ele viu que tem o meu respeito, ele viu que ele poderia confiar em mim, ele falou, não, vamos fazer. Vamos fazer. Você volta pra banda e a gente vai fazer o CD. Falei, então tá fechadíssimo. É agora. É agora. E eu já tinha toda essa ideia na minha cabeça. Eu pensava assim, vou pegar umas músicas massa, porque ele é um puta de um compositor, a gente vai garimpar as melhores que ele tiver lá. As músicas que ele quer mandar pro Luan, que ele quer mandar pro Gustavo, eu vou falar, não manda, vamos gravar essas aqui nesse CD aqui. Vamos travar agora de... Você já tá bem de vida, já é um compositor renomado. Vamos agora pegar essa nova remessa das melhores músicas suas e vamos gravar nesse CD. E aí ele confiou e falou, não, vamos fazer, vamos fazer. Na outra semana ele me ligou. Aí eu, eu. Eu fiquei insistindo aí um pouquinho no pé dele, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Aí teve uma maneira que ele falou assim, ó, chama seus músicos aí, vem aqui pra casa. Aí eu liguei pra galera, liguei pro baixista, liguei pro saxofoista, liguei pro tecladista. Galera, eu lembro até hoje, três horas da tarde, três ou quatro horas da tarde, lá na casa do Thierry, na Alphaville. Aí eu me lembro que eu saí ligando pros músicos e avisando, umas quatro horas tava todo mundo lá, sentadinho, no quintal da casa dele, eu levei meu notebook, o tecladista levou o teclado, o saxofoista levou e todo mundo foi contribuindo com CD, já naquela energia de fazer dar certo, de todo mundo sem querer dinheiro, só na intenção de dar certo a coisa ali. E aí eu falei, a batida é essa aqui, a gente vai fazer um CDzão de Arrocha, de Brega da Bahia. Aí o tecladista dava umas ideias massa, o saxofoista também. E ficou aquele conjunto de coisa boa e de pessoas que tavam numa energia bacana, né? E aí Thierry começou a mostrar as músicas, rapaz. Aí eu falei, bora, agora é o principal, agora aqui já foi, agora vamos principar as músicas. Aqui eu já tô organizado. Aí ele mostrou a primeira, era Cracudo, que era uma música que fez muito sucesso no projeto. Cracudo. Se eu virar Cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. E essa música fez muito sucesso na En Salvador. Aí a segunda música dele, aí a gente gravou essa música. É a segunda música, Haki Aram, que ele gravou com Amarilha Mendonça no DVD. Certo. E na época a gente gravou ele sozinho nesse CD. E aí a gente fez um puta de um CD massa demais. Terminou lá o dia, no dia o CD, a gente foi pra casa cada um, na outra semana a gente lançou o CD. Não, não. No outro dia Thierry foi gravar a voz no quarto da minha casa. É. Ele falou, agora, que tinha gravado nesse dia todo o instrumental, toda a parte instrumental. No outro dia ele me ligou, vou aí na sua casa que a gente vai gravar a voz. Eu falei, vem, eu peguei um microfone de mão. Afiada. No quarto da minha casa a gente gravou a voz desse CD. Que estourou. No quarto da minha casa. Aí a gente gravou, uma semana depois a gente lançou esse CD. Quaresminha foi coisa de Deus que eu vi esse CD pipocado. Eu passava na rua assim, eu falava, eu vi um carro de som passando, tocando a música, eu falei, meu Deus, em uma semana de lançado já isso aqui, paredão de som lá na Bahia que é muito famoso, paredão de som, tocando as nuvens. Aí eu falei, caramba, o CD estourou. Isso era, isso era final do, isso era, pra você ter noção, isso era final de 2019, o lançamento do CD foi no final de 2019 e no mês de dezembro de 2019 a gente só tinha um show na agenda. Um show. Um show que era um show e nem era show mesmo, era um show de, era um show de, que era da UPD, União dos Prefeitos da Bahia, que era onde todos os prefeitos da Bahia se reuniam num hotel chique lá. Ah, tá. E vinha umas mandas pra tocar pra eles, como se fosse uma confraternização dos prefeitos. É, isso, confraternização, isso mesmo. Aí, cara, a gente fez esse um show em dezembro e foi no período que a gente tinha lançado o CD. Aí fez no lugar, acerto. Fez no lugar certo. Em janeiro, um mês depois, a gente já tinha 20 shows na agenda. Vendido, 20, por causa da repercussão do CD. Foi coisa assim, foi a primeira vez que eu vi a mão de Deus na música de fazer assim, velho. É sua hora. Agora vai. E aí, em fevereiro, a gente teve 20 e pouco show Carnaval Pipocado. Depois eu olho lá os vídeos, bota lá, te rir no Carnaval, vocês vão ver o que é que eu tô falando. Um rebento. Um rebento no Carnaval de Salvador, a gente passando no trio e o povo cantando. Aí eu falei, aí a gente ficou muito feliz. Ele falou, ele falou, velho, agora eu tô sentindo, ele sempre conversava muito, ele, agora é minha hora. Agora é minha hora, agora eu vou pro Brasil, porque ele sempre teve esse sonho. Isso é bom, né, cara? Ele sempre teve esse sonho de ser o cantor conhecido, tão quanto ele era compositor conhecido. E eu falei, não, sua hora chegou, vai chegar. Entramos em março, quem lembra o que aconteceu? Pandemia. Travou tudo. Cabou com tudo. É, foi mesmo. Aí eu me lembro que eu não sabia o que era, a gente não tinha dimensão do que era a pandemia, eu falava assim, rapaz, isso vai passar, irmão. Ele ficava um pouco nervoso, preocupado, eu falei, isso vai passar, pô. Daqui a um mês a gente tá livre dessa merda aí, a gente nem imaginava que até hoje a gente estaria... Travou demais, né? Agora, graças a Deus, que tá voltando as coisas ao normal, mas naquela época a gente não tinha dimensão que ia durar um ano, um ano e pouco de pandemia, né? E aí eu falei, não, daqui a um ano a gente volta e tal. Aí eu me lembro que passou março, passou maio, passou abril, passou maio, passou junho e nada do negócio voltar. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Logo na hora que a gente tava indo acertar o projeto, eu me lembro que no mês de maio foi junho, ele me ligou e falou assim, tô com uma música pra gente soltar no meio da pandemia. E a música era uma música assim, o coronavírus me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei. Aí, rapaz, a gente pegou e gravou essa música, só ela, gravou só ela e soltou. Quando a gente soltou no Instagram dele, deu uma viralizada, essa música. Aí o resultado, a gente já tava num momento muito bom de crescente, claro que a pandemia deu uma travada. E a gente soltou mais uma música e a música estourou de novo. Então a estrela a gente viu que Deus tava com a gente. Aí a música estourou com a Aresminha. Eu falei, caramba, que massa, aconteceu isso. Depois de uma semana disso, eu falei, Thierry, vamos gravar um CD. A gente viu que essa música estourou, vamos gravar mais um CD e vamos incluir essa música dentro do CD. Vamos fazer um CD piratão de cover. Pegam as músicas boas do Jorge Matheus, do Matheus e do Cauã. Fazer um CD. Para arrebentar, né? É, pegam uma do Gustavo Lima. Pegam uma dos... E a gente bota tudo no CD. Aqui na Bahia sempre teve essa cultura de fazer os covers, né? Os artistas gravarem os covers dos outros artistas. Eu falei, vamos pegar esses covers, vamos botar umas autorais, umas nossas, vamos pegar os covers e vamos montar o CD. E vamos incluir essa coronavírus. Ele, porra, boa ideia, vamos fazer, vamos fazer. Me ligou na outra semana, vamos fazer o CD? Eu falei, vamos. Chamei a mesma galera, a gente foi lá gravar o CD. Vamos de novo. Aí eu falei para ele o seguinte, ele falou assim, ele, na verdade, partiu dele, ele falou assim, Matheus, o que você acha da gente botar pelo menos mais uma autoral além do Eu Já Peguei Coisa Pior nesse CD? Aí eu falei, rapaz, acho uma boa, acho que tem vaga para a gente botar assim, depende da música. Ele, não, eu estou com um pipoco aqui. Eu falei, então você me mostra. Quando ele me mostrou qual era, a Rita. Nossa. Aí eu falei, você é louco mesmo, você é maluco mesmo. Você é louco. Você é doente da cabeça, que música da porra é essa? E ele falava, ele se acabava de rir, acertei, viagem, não sei o que, eu falava, cara, eu falava, que música louca. A gente foi lá e fez o CD, gravou a do coronavírus, gravou os covers e incluiu a Rita. A Rita. Né? Quando a gente incluiu a Rita, a gente soltou esse CD. Aí vem. Aí a gente viu o que aconteceu no primeiro CD, que foi o estouro muito rápido de novo. Uma semana, o CD, pum, pipocou. Explodiu, explodiu. E Rita viralizando no Instagram, porque é uma música muito viral, uma música muito polêmica. E aí a gente viu o negócio viralizando demais nas redes sociais. Aí eu comecei, nesse meio período, Quaresminha, eu já produzi o Pablo, eu já produzi o Tayroni, eu já produzi o Thierry. Só sucesso. Só sucesso. A gente já produziu os maiores lá na Bahia. E eu comecei a sentir no meu coração de sair da Bahia. De realmente ir buscar um novo mercado. É, andar. Sair da minha zona de conforto e andar mais. Eu já estava muito bem. Eu falei assim, agora eu vou sair da minha zona de conforto de estar só bem que eu quero estar ótimo. E aí eu comecei a sentir no meu coração de vir me mudar para a Goiânia. Aí eu falei, as coisas que a gente deu, eu falei, Deus, me confirma se for da sua vontade mesmo. Eu quero ir, mas eu não quero dar um passo à frente sem você não permitir nada. Foi aí que Thierry me ligou. Um dia depois e falou assim, a gente vai gravar um DVD de Goiânia. A Rita está explodida. Aí eu falei, o primeiro sinal. Se isso não for um sinal, eu sou muito incrédulo mesmo para não acreditar. Ele está lascado mesmo. Aí eu falei, no outro dia, ele me ligou. Olha, Rita vai gravar um DVD porque a Rita explodiu. Marília topou a participação, Gustavo topou a participação, Léo Chave topou a participação, então a gente vai... Aí eu falei, agora é o momento. Agora é o momento. Agora nós temos que ir mesmo. Eu vou chegar em Goiânia com o pé direito com o DVD estourado no Brasil todo porque a gente já tinha certeza do estouro da música, a gente já sabia que aquele DVD ia fazer... A gente já sente, né? Já ia sim, a gente já sabia que aquilo ia... que era só fazer aquele DVD o negócio se consolidava no Brasil. Eu já falei, ó, vou aproveitar isso aí e já vou ficar em Goiânia. Já vou ter me acredencial como produtor, ter gravado esse puta DVD aqui e vou ficar lá. E a segunda confirmação foi um dos melhores amigos meus, que é o Christian Luiz, compositor. Um beijo, Christian. Me ligou e falou assim, mano, eu estou mal, minha ex-namorada me lagoou, vou me mudar para Goiânia, não quer ir comigo não. Eu falei, meu Deus do céu. Porque ele é compositor, aí eu falei, rapaz, dois sinal. Um do que foi abandonado pela mulher e o outro que vai gravar o DVD. Eu falei, Deus me mandou dois. Aí no dia 27 de julho do ano passado, eu comprei minha passagem, vim para cá, no dia 12 de agosto, foi o dia que a gente gravou o DVD. Pandemia estourada. Pandemia estourada e trabalho há um ano e um mês em Goiânia. Um ano e um mês nessa labuta, nessa luta, mas graças a Deus é uma cidade maravilhosa que sempre me acolheu muito desde quando eu vinha para Goiânia só para compor. Foi uma cidade que sempre me abraçou demais, o povo muito maravilhoso, o povo daqui muito receptivo. Sou muito grato a esse estado e a essa cidade. Goiás, Goiânia... Tem um baiano que vistou a camisa do estado. É, não, Goiás é um estado muito verdadeiro, é um estado muito forte, tem uma cultura muito ampla, assim, para receber as pessoas muito receptivo. Goiânia também nem se fala, né? Não, eu tô aqui pra você ver, hoje a gente passou em Goiânia, tem gente de Rondônia, a gente da Bahia, a gente do Acre, a gente do Rio Grande do Sul, a gente do Norte ao Sul do Brasil que moram aqui. Aqui é o encontro. Aqui é o encontro. Aqui é o encontro. É verdade. E é isso, a história da Rita é mais ou menos essa, né? E graças a Deus foi esse sucesso que foi, a primeira mais tocada nas rádios, fez o Thierry, que é um puto artista. É, deve mais tocar até hoje. É, toca demais. E graças a Deus fomos para o segundo DVD já, que gravamos agora no mês retrasado. E graças a Deus saindo bem também, tá andando bem, né? E Deus só colocando a mão e abençoando, graças a Deus. Eu tenho um amigo meu que tinha um namorado que se chamava Rita. Vixe, tomou uma facada também? Tomou uma facada. Minha mulher deu uma facada nisso, você pira? Tô te falando, é meu amigo Marcelo. É, Marcelo. Dá a turma nossa lá do Universal. Esse dia eu recebi um vídeo, carazinho, de um cara lá do Ceará e o cara todo cheio de marca e o amigo dele filma ele, ele com as marcas no braço, com as marcas no peito e você vê aquelas marcas de ponto, bem parecendo que o cara foi costurado no açougue. Foi costurado no açougue, você vê as marcas lá, o cara, ô Maria, Maria, volta pra mim que eu perdoa a facada que você me deu, o cara é cheio de marca. Não, e a música realmente é o relato que acontece. É o relato do que acontece, é porque no Nordeste acontece isso demais, a gente que não vê, não chega pra gente aqui. O povo é brabo, né? O povo é brabo, mas é um povo maravilhoso também e tão acolhedor como o povo daqui. É igual o povo da Bahia, ô povo bom, povo carinhoso, povo tranquilo, povo feliz, feliz na pobreza, feliz na riqueza, não tem essa coisa de, é o povo muito feliz o baiano, o baiano é um povo que sabe viver com pouco e feliz. É um estado também rico de grandes artistas. Demais. Época do Axé, né? 40 anos reinando o mercado nacional, né? O Axé foi muito forte. Ih, é bom mesmo. Chiquete com o Banana, Ivete Sangalo, Carlos Brau, Cláudia Leite, quando você fala Luiz Caldas, quando você fala são muitos nomes, é Sarajani. É não, tem gente mais lá, é um país muito rico de artista, igual eu falei agora. Com certeza, é maravilhoso. Maravilhoso. Isso, é outra boca. E tem algum outro hit aí que você já tá preparando pra nós? Caralho, saíram, foram lançados agora alguns hits, né? Assim, de um mês pra cá a gente lançou uma música agora dos meus amigos, dos meus irmãos aí, Diego Arnaldo com Vito Fernandes. Uh, Diego Arnaldo. Diego Arnaldo com Vito Fernandes gravou uma moda muito boa nossa agora. Vito Fernandes também tá estourado. Tá bem demais estourado. A música é muito boa, depois veja lá, resumindo, Diego Arnaldo e Vito Fernandes, vocês vão gostar demais da música. Saiu também com o Natan, que é um fenômeno lá no Nordeste, um menino que o Xande avião abraçou agora pra ser empresário, o Natan, o Natanzinho. A música chama As Diferentes, As Diferentes, é uma música muito boa. Xande avião também é bom demais, né? Saiu agora mais duas com o Tayroni. Tayroni é bom. É a ostentação e a Minterna. Então, sempre estamos pontuando, né? Sempre estamos botando as músicas no mercado. Você não pode parar, né, irmão? Graças a Deus, a gente sempre está pontuando com as músicas boas aí. E sem dúvida, todo dia compondo, todo dia fazendo a música que em breve vem mais. Ah, é? Eu queria perguntar isso aí pra você mesmo. você tem hora pra você compor, assim? Corezinha, eu já fui mais disciplinado com a composição. Hoje em dia, eu confesso que eu não estou tanto por conta das produções musicais. Você tirava o horário assim? Não, eu tinha a meta de fazer uma música todo dia. Ah, tá. Todo dia eu tinha que fazer alguma coisa. Quando eu estava focadíssimo na composição, todo dia eu fazia uma música. Não importa se eu estivesse com febre, gripado no hospital, eu tinha essa meta de todo dia fazer uma música. Depois que eu comecei a acertar como produtor musical, eu acabei... A produção musical é uma coisa que te agrega muita responsabilidade também, né? Porque você tem todo um cuidado de um projeto inteiro de repertório, de arranjo, de pós-trabalho. Então, assim, acabou que tomou muito o meu tempo pra compor. Mas acredito que se eu for dar uma estimativa hoje eu componho duas ou três vezes na semana. Duas ou três vezes na semana. Fazer duas ou três músicas... Você está doido. Estourar a dúvida já está ótima. É um mês de sucesso. É um mês de sucesso. É verdade. Um mês de sucesso pro resto da vida. É verdade. Mas a gente sempre está compondo também. É importante. Não pode parar, não. Composição é o exercício. É, né? Que nem malhação. Você está todo de aula, você está todo de aula, com caneta na mão. É aquela rotina que você tem que ter. Mas é uma rotina prazerosa, né? De mais. Mas eu amo compor. Pode terminar uma música, então você fica doido. E quando você vê que ela é um sucesso ainda, você vibra, você pula. Porque a gente sente, né? A gente está ali no momento de composição, a gente sabe qual é a musicazinha pontual, a gente sabe qual é a música boazinha e a gente sabe quando é o hit, aquela que, caralho, acertamos. Qual que é a música que você mais demorou pra fazer que fez sucesso? Que você mais demorou? Que eu mais demorei pra fazer. Que foi um grande sucesso, assim? Só pra gente... Ó, a música que eu... Tem uma música com o Thierry. Tem uma música com o Thierry. Demorou uns 10 dias pra fazer. Que eu demorei 5 minutos pra fazer. E tem música que eu demorei uma semana pra fazer. O menor tempo e o maior tempo. Eu acho que a música com o maior tempo foi a Boa Boa, que a Naira Azevedo gravou. Ah, é? É, a gente não terminou ela no mesmo dia. Eu me lembro que a gente começou, a gente fez o começo dela. Não, Thierry tinha um refrão dela já e Thierry me mostrava esse refrão. Eu falava, velho, esse refrão é muito bom. Ele é, isso aqui é bom demais. E eu me lembro que a gente foi fazer o início dela mais ou menos uma semana depois. Ela foi mais demorada. Que teve a inspiração de não, vamos fazer. Porque ela tem um início muito bonito, né? Que você fala assim, ela pegava o busão comigo. A gente dividia o mesmo fone de ouvido. Na faculdade, repartia o lanche. Um misto frio, uma lata de refrigerante. A gente passou por muita coisa junto. Mas homem pra fazer besteira, basta um segundo. Me arrependi de me deitar com outro. Por essa aventura eu perdi a sua boca. Então assim, tem um conceito muito bom esse começo dessa música Boa Boa. O refrão é bem simples, bem chicletinho, mas o começo tem um sentimento. E eu me lembro que a gente demorou pra achar isso. A gente demorou um tempo pra conseguir achar esse sentimento, esse fio da meada assim e seguir. E teve o caso de eu fazer uma música em cinco minutos que foi a casada na Marana Solteiro. Dentro do carro, sem nem violão, sem nem ter violão. De voz. Cantando na capela. Rapaz, é isso mesmo. É o dom, né? Isso aí é o dom, né? É, e a música, quando ela se vomitar, ela se vomita. Quando é pra você demorar, você demora. Não tem fórmula. O importante é sempre estar tentando. Rapaz, eu lembro que eu tava vendo um show do Safadão Aris e ele tava lançando essa música. Nossa, que pancada. Foi um estrono. Eu tenho os vídeos dela que... é a música nova, eu já penso a gritar. Era a gritaria. É como você falou, é uma música que tinha muita pegada. Então quando ele tocava nos shows, a galera cantava e fazia a dança. Porque quando a gente fez ela, a gente terminou ela e depois um amigo nosso que é um dos compositeiros da música também falou, rapaz, que tal a gente fazer uma dança, tô casado. Tem aquela música do Tuca, né? Tô praeiro, do Jamil. É, sim, sim. Ficou nessa pegada mesmo. A gente pegou uma referência de dança, né? De uma música que era estourada porque tinha uma letra muito boa e tinha pegada e que tinha uma dança. Então a gente fez essa mesma, agregou da mesma forma, né? E graças a Deus, deu muito certo. Quando o Safadão toca... Não, o Safadão é uma explosão. E tipo assim, aí quando você vai fazer uma música, você já tem um tema, mas... Isso é outra coisa também que não tem ordem, né? É uma coisa assim, né? Às vezes a gente chega com a ideia, por exemplo, Casado, Namorão, Solteiro foi uma música que partiu no tema. É, a gente tinha... A gente... Eu tinha... Eu tinha já essa... Eu tinha uma... No meu bloco de notas do meu celular, eu tinha lá fazer uma música onde o protagonista tem três estados civis. Casado, Namorão, Solteiro. Eu já tinha isso anotado. Então você já tinha esse tema na cabeça. Eu já tinha esse tema anotado no meu celular. Na minha cabeça e anotado no meu celular. Entendi. E quando eu cheguei no carro e eu falei, eu vi que quando eu soltei a gente e fez uma cara assim e olhou pra minhazinha e falou assim, isso é bom. Aí eu olhei pra minhazinha e calou a boca e não falou mais nada. Aí eu já fui pensando, né? Ele já tava, era pensando ali. Eu acho que ele... Dois minutos depois ele solto o refrão da música. Não. Aí eu falei, é isso aí, é isso aí. A galera já começou a vibrar junto, a gente começou a fazer o início. Então assim, a composição... Cinco minutinhos essa música foi feita? Cinco minutinhos essa música foi feita. Então a música, ela não tem ordem. Às vezes ela começa pelo tema e às vezes ela começa também pela melodia, pela harmonia, né? Nossa. Que que é isso? É bom... Não, eu acho bom demais escutar essas histórias das composições, porque... É bom demais, porque hoje a música... É, a música é um grande sucesso, fica pro resto da vida. Com certeza. Qualquer festa que você for, um axé toca ela ainda. E é massa que aí os telespectadores aí aprendem também mais ou menos como é que faz, né? Como é que, tipo assim, eles veem aqui através da nossa entrevista como é que foi, como é que aconteceu. Isso é bacana pra caramba. Se não, você já deu uma aula aí pra turma aí, viu? De como faz aí as composições. Tá certo, meu amigo. Você é um grande talento. Obrigado, obrigado. Vocês continuam te abençoando mesmo. Matheuzinho, eu vou fazer um bate-bola aqui com você rapidinho. Claro. Só pra gente dar um zoom de destino. Que esse aqui também eu gosto mais desse pedacinho da esquadra aqui que eu fico sabendo as coisas. Eu sou ruim nesse negócio de bate-bola, mas vou tentar. Vou tentar. Não, não, não. Você é bom, você é bom. Quer ver? Vamos começando aqui primeiramente. Matheus Kennedy. Dinheiro. Um papel. Tá vendo? Um papel. Cada um fala tem a opinião mesmo. Tá certo. Eu também. Ah, papel. Não vivo sem? Deus. Quando estou trabalhando, gosto de? Curtir. Meu medo. Acho que a ausência da família. A ausência. Paixão. Música. Juro que eu achei que você não ia falar isso. Se eu voltar no tempo... Eu aproveitaria mais algumas situações na minha vida que eu poderia ter aproveitado, mas gratidão sempre. gratidão. Ótimo. Uma mania. Fechar os aplicativos quando eu abro no celular. Eu abro o WhatsApp, eu fecho. Abre o Instagram, sabe aquela opçãozinha de fechar? De fechar, você pega aqui a janelinha e vai tirando, faz assim, faz assim, essa é a minha pior mania. Essa foi a minha pior mania. Música. Vida. Música é vida. Música é vida. Música é vida. Eu até postei um vídeo esses dias de uma menininha cega e fazendo uns exames e ela cantava para não perder o medo daqueles exames que ela estava fazendo, porque você via que eram uns exames invasivos, uns negócios sinistros. quando eu vi aquela menininha cantando com 5, 6, 7 anos de idade, o médico fazendo o exame nela das coisas, você via que ela era cega e tal, e ela cantando, eu falei, a música é isso, é vida, é tirar o medo, tirar as coisas ruins e trazer coisas boas. Música é maravilhosa. Música é uma benção, uma dávida de Deus mesmo. Rapaz, eu estou até arrepiando aqui, porque um dia eu estava assistindo na internet um show de um grande artista e ele viu que tinha uma menininha cega no show e ele falou assim, gente, eu queria que todos vocês agora fechassem os olhos e cantam a maior música de sucesso dele, sabe? Rapaz, chega a me arrepio também. A gente chora, a gente chora, a gente que gosta da música, eu tenho uma ligação grande com a música, eu não sou cantor, mas tenho uma ligação grande por estar recebendo os artistas aqui, apresento o show, eu acho uma coisa muito... É maravilhoso, e quando ele mandou fechar os olhos, porque a música a gente não vê, a gente só sente. Sente, é coisa maravilhosa. Matheus Kennedy para Matheus Kennedy. Acho que eu falaria parabéns pela perseverança. Está certo. Parabéns pela perseverança. Você nunca desistiu, a gente passa por muitos momentos de dificuldade, clarese mesmo, como tudo na vida, principalmente a música, que é um negócio muito difícil, é um negócio muito incerto, e você, em meio às dificuldades, você falar assim, é isso que eu quero, porque uma coisa é você arrumar um emprego, você ganhar um salário mínimo e você viver as dificuldades daquele emprego, mas você já está ganhando o seu salário mínimo. É aquilo ali, você fez a sua obrigação, não você vai receber. Exato, mesmo que você tenha as suas dificuldades normalmente de desistir daquilo, mas tem R$ 1.100 no seu bolso no final do mês. E a música? É o seu salário, a música não, se você não for bom... E a música? Então, assim, com certeza eu me parabenizaria pela perseverança de não ter desistido. É porque eu falo assim, igual você fez a comparação do salário, você ganhar um salário é uma coisa, agora você fazer o que gosta para viver daquilo, eu acho mais difícil ainda, porque você tem que ser mais cobrado, você tem que ser mais... Você tem que ser o melhor... E quando você passa pela situação de dificuldade, a dificuldade é dobrada, porque você não tem nada, você só tem aquilo, você só tem a sua perseverança, a sua tentativa de dar certo. É, se acertar... Não tem garantia de nada, é... É, não tem garantia. E pior que a gente não larga desse treino, o negócio, né? Ah, não, aí não larga, não. Pode ser difícil tanto isso, mas nós estamos lá. Eu já chorei muito, eu já... Eu já... Mas eu sempre falava assim, eu falava, Deus é tão bom que sempre nos meus momentos de dificuldade, que a gente chorava, no outro dia acontecia uma coisa boa. É aquela coisa, o choro pode durar por uma noite, uma alegria vem pela manhã. E Deus honra a gente. Deus honra demais. Deus honra a gente. Deus honra a gente. Confiar, é verdade. É verdade. Matheus Kennedy, eu quero aqui imensamente do fundo do meu coração agradecer a sua participação aqui. Você realmente é um cara muito vibrante, um cara muito positivo, um cara muito verdadeiro. Talento nem se fala. Pra mim que é uma... Talento nem se fala. E o nosso programa está muito feliz pela sua participação aqui. Viu? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, o meu dia inteiro, o resto inteiro. Mas depois a gente vai conversar mais ali, comendo uns negocinhos ali. Vai, vai, vai. Quaresminha, eu que agradeço a você, meu irmão, pela recepção aqui e agradeço a todo mundo aí do Talk Nejo que me recebeu tão... Gente, ó, vocês não sabem o que estão vendo aqui, mas eu atrasei uns 40 minutos hoje. Eu estava meio perdido nos horários a atraser, mas ainda assim o pessoal... Tem nada, não. O pessoal aqui, o Quaresminha, junto com a equipe toda, técnica aqui do Talk Nejo me recebeu muito bem. Então eu quero agradecer a todos vocês. Um beijo no coração aí da galera do Talk Nejo. Sigam, se inscrevam, curta esse canal, comenta, porque é um canal maravilhoso que traz muito conteúdo bacana pra vocês. E Quaresminha, meu irmão. Bom demais. Só te agradecer. Anuncie aí as suas redes sociais. Ah, minhas redes sociais é arroba Matheus com TH Kennedy K-E-N-N-E-D-Y Matheus Kennedy. Pode ir lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. São todos os mesmos nomes. Arroba Matheus Kennedy. É nome de artista. Espero lá. Vocês artistas, espero também pra estar fazendo o projeto junto comigo, né, que é muito importante também. A gente tem nosso estúdio aqui em Goiânia, no setor marista, né, lá na minha rede social tem todas as informações. Eu vou lá gravar uns versos. Ah, demorou já. Tá mais que convidado então. Tá mais que convidado. Matheus, mais uma vez agradecendo a sua participação, viu, que Jesus Cristo, meu amigo, continue te iluminando, te dando sabedoria, te dando mais inteligência pra você continuar fazendo essas músicas aí que realmente são um grande sucesso da música brasileira, Graças a Deus. Da música brasileira, as nossas lentes, os nossos microfones, os nossos estúdios estão à sua disposição, viu? E é recíproco. Tamo junto. Obrigado. E antes de acabar então, já que nós vamos encerrar, tem jeito de você tocar então, só pra nós acabar de derreter o negócio aqui. Eu não sou cantor não, mas a gente enrola um pouquinho. É o Talk Nijo. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigado, Matheus Kennedy. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanharam, viu? Muito obrigado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente esperando com todo o amor do mundo a cada um de vocês no nosso programa. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, Matheus. Obrigado. É o Talk Nijo. Tchau.